Oi, eu sou o Ade Hilton e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa fruteira utilizando essas bacias plásticas. Esse é o vídeo para você que adora transformar objetos. Eu vou transformar essas bacias que são super baratinhas numa peça decorativa bem legal. E tem vários vídeos desse aqui no Pense Decore. Se você já curtiu essa ideia, eu quero te pedir um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma das novidades que passam aqui pelo canal. Para iniciar o meu projeto, eu vou utilizar duas dessas bacias plásticas. Você encontra em lojas de variedade ou você pode até reaproveitar alguma bacia, algum objeto de plástico que você tenha aí na sua casa. O grande segredo aqui está na fixação. Eu vou utilizar cola para PVC, cola para plástico rígido, para juntar essas duas peças. Tem muita gente que faz esse tipo de peça utilizando cola quente. Só cola quente não dá conta de segurar essas duas peças. Então você pode colocar aí cola para PVC e para colar imediatamente, para você conseguir movimentar, aí sim eu coloco um pouco de cola quente no centro da peça. Você pode também substituir por cola instantânea, mas a cola PVC vai ficar bem mais resistente. Depois que a peça estiver completamente seca, é hora de fazer o acabamento. E para pintar essa peça, eu vou utilizar tinta spray especial para superfícies plásticas. O legal dessa tinta é que ela adere super bem no plástico e você não precisa fazer nenhum tipo de preparação. Você pode aplicar diretamente na superfície de uma a duas camadas e você vai conseguir uma cor perfeita. E agora sim a sua peça está prontinha e você pode produzir da maneira que você quiser. Você pode utilizar como fruteira ou pode usar até como centro de mesa, colocando umas flores, fazendo um arranjo. Pode utilizar como aquelas bandejas para datas comemorativas. Eu pintei de preto fosco, que é uma cor que combina com a minha decoração. Mas você pode pintar da cor que você quiser, que eu tenho certeza que vai ficar bem bonito. Me conta aqui nos comentários se você curtiu esse projeto e se você vai reproduzir aí na sua casa. E já sabe, se você fizer, tira uma foto, posta lá nas redes sociais e me marca no arroba PenseDecore, que eu vou lá curtir a sua foto e deixar um comentário. Ah, e não vai embora ainda. Tem vários vídeos como esse aqui no PenseDecore, ensinando você a fazer pequenas transformações para criar lindos objetos. Eu vou deixar aqui nessa playlist. E eu não sei se vocês repararam, sempre no final do vídeo eu estou destacando alguns comentários. Então se você quiser aparecer no próximo vídeo, deixe aí o seu comentário. Quem sabe você não vai participar aqui do vídeo com um recadinho. É isso. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Então é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho